Seguinte, hoje tamo aqui no Human File Flat, esse game louco que vocês estão vendo já, né? Ih, ó, só de eu passar o mouse aqui, ó, o bichinho já fica meio, meio estranho. Bem, me recomendaram isso aqui nos comentários de uns vídeos meus faz um tempinho já. E o jogo parece ser bem louco, rapaz, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Já vi que o personagem é todo branco, acho que dá pra customizar ele aqui. Eita, aqui tem a opção de webcam, mano. Ah, não, já sei o que eu vou fazer. Se liga, se liga. Tá lá, olha o que a gente fez aqui, rapaz, olha quem tá no jogo pra ajudar a gente nessa empreitada. Ah, não, mané. Que isso, que perfeito. Foi o que deu pra fazer, botei o webcam ali, teve essa roupinha que é mais da hora, então tá tudo no style aqui, rapaz. Olha a cara do lobo, tá desesperado, ele mal sabe o que espera por ele. Olha, olha, já chega voante, caindo, cadê? Dá pra ver a carinha dele? Que isso, rapaz, o que você tá fazendo comigo? Não, leva de volta pro Yu-Gi-Oh! Então let's begin a game aqui, vamos ver como o lobão se sai. Esse jogo é o que, cara? Um jogo que você tem que ir descobrindo, eu acho, os... Eita, agora como é que ele se mexe nisso? Eu já não sou bom em teclado. Bom, tá aqui o lobi na área, vamos ver, olha, ele dança, ele é muito bom, hein. Perninha pra cá, junta, perninha pra lá, junta, perninha, junta. Bicho, é muito bom. Como é que eu vejo o rosto dele? Não dá? Calma aí, acho que tem um botão aqui. Eita, calma, volta. Pula, vai, e agora morreu. Ó, agora sim dá pra ver, ó. Menino bonito. Não, lobinho, poxa. Olha, no escape, caia e the respawn. Tá, vamos ver qual é desse negócio aqui. Ah, ah, peguei. Ó, musiquinha da hora, hein. Você pegou um vídeo instrucional. Segura firme aí, beleza. Se você se sentir perdido, ou entrar em desespero, dá uma olhada em volta, procurar um remote. Quando forem ativadas, vão te dar instruções, que vão de muito úteis até bem inúteis, se não tiver um remoto em volta. Você pode voltar ao seu desespero inicial, ou você pode começar a tentar desvendar os quebra-cabeça ali, os desafios. Então, tá bom. Beleza, é nóis. Vamos aqui na puerta. Vamos, vamos. Olha só o titã de esse lobo, hein. Olha. Os humanos vão entrar em toda a porta que eles acharem. Tá bom, eu tô falando com... É com Deus? Deus tá aqui nesse jogo? Eu acho que pra jogar no mouse, tava meio bugado meu jogo, mano. Tô aqui agora no... No controlinho, então no controlinho, então. Eu não sou jogador de PC, né? Tem a mãozinha aqui no botão. Botão. Ó, apertei o botão. Ih, agarrou. Agarrou a mão. Lobinho, lobinho, sol... Tá, tem que soltar o botão depois que, né? Que aí facilita a vida. Olha, achei um remote, hein. Remote, hein. Tem musiquinha que a gente gosta, hein. Peguei. Cadê? Olha. Direção da sua mão. Você deve ter notado. Você tem que chegar nas coisas ali, ó. Que você tá procurando. Se você não conseguir... Não, culpe sua mão. Culpe sua cabeça. Tá. Você tem que olhar pra cima pra pegar algo que tá no alto. Olha. E se você olhar pra baixo pra pegar alguma coisa que tá no chão. Não se preocupe. Esse lugar é totalmente seguro. Beleza. Dá pra fazer um... Vou tentar mandar um lançamento olímpico aqui. Beleza. Isso aí mesmo. Bom, tamo lá. Olha, ele volta. Maldito, rapaz. Bom, agora, né? Testar o que a gente aprendeu. No alto. No alto. Apertei no alto. Ó. Que isso? Eu sou muito bom apertar botão, cara. Se alguém tiver aí. Qualquer job aí que precise disso. Ih, rapaz. Ih, já perdi, ó. Perdi a monetização do vídeo. Não pode, rapaz. Mostrar isso aí pra família. Nossa. Pô, podia ser a foto do lobão ali fazendo um pipizinho. Vamos lá. Caminhando, caminhando. Ó. O lobo que caminha feito uma ovelha no pasto, ó. Nossa. É muito lindo isso. Queria poder ver mais do lobo. Apertei um. Opa. Os dois juntos, hein. Um. Dois. Dois. Foi. Ó. Que isso. Agora, vai. Vai. Ó, isso aqui. Você tem que fazer isso aqui toda manhã pra dar uma esticada nas costas. Eu faço todo dia. Vocês tem que fazer também que é muito bom. E você pode também dar um... Às vezes falha, né? Mas funciona também, ó. Você fica com as costas retinhas. Faça um aí, faça um aí. Podem testar em casa que é safe. Eita, saí pulando. É, eles não conseguem voar e nunca conseguiram. O lobão caindo, ele é muito lindo, cara. Mano, eu acho que vou botar uma roupa dessa no lobão lá do Yu-Gi-Oh, hein. Último vídeo. Nas últimas vezes que o lobão entrou em ação no Yu-Gi-Oh, ele esqueceu de botar o fone na cabeça. Nossa, ficou praticamente pelado. Aí, gostei, hein. Esse visor aqui, hein. Tem um trem. E tu tá vendo uma porta atrás disso aqui. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Abri a portinha. Bom. Trem em trilho, né. Aí a gente gosta e faz um... Ah. Menino bom. Menino esperto. Puxando pra lá porque tem outro buraquinho ali. Tem alguma coisa pra pegar? Não tem nada, rapaz. Pega aqui, faz aquela força matinal. Nossa, isso aqui é muito bom, mano. Vou botar isso aqui na minha casa quando eu crescer. Todo dia de manhã puxar um pouco de uns trilhos aí, né. As carreta. Chegamos aqui. Mais coisinha de trilho. O que a gente faz aqui? Vou jogar esse troço fora. Ih. Olha. Ai, ai. E agora? Como é que eu subo aqui? Tem que puxar de novo? Sacanagem, cara. Calma aí. Nossa, bateu na cara e fez um barulho plec. Vou botar lá. É um jogo de... Você tem que desvendar, né. O que você tem que fazer no cenário pra passar de fase. Achei divertido isso aqui, rapaz. Meio solitário, né. Mas por enquanto tá... Tá de boa. Opa, pro outro lado. Vai, pezinho. Vai, pezinho. Vai, pezinho. Calma aí. Tô fazendo errado. É pra lá mesmo. Caramba. Quase que eu joguei o trem. Foi. Foi. Para. Pronto. Coisa linda, coisa linda. Partiu. Cheguei, hein. Cheguei, hein. Cheguei, galera. É assim que você tem que chegar na festa aí. Bom. Acho que eu vou fazer o esquema do trenzinho ali que eu fiz, hein. Pra cá, pra lá, pra cá. Opa. Agora a gente tenta aqui, ó. Pegar na parede, certo? Vai andar pra cá? Não, pra lá. Anda, 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 anda. Já deu. Já deu, já deu. Nossa, muito bom isso, mano. Isso é louco. Botãozinho, né? A gente já sabe apertar o botão. Já sabe apertar. Ó, de primeira. Foi de primeira, gente. A primeira eu não... Nem tentei. Foi só um equívoco. Pronto. O lobinho tá muito bom, cara. Não é isso que ele faz, cara. Ele é o melhor de todos, cara. Ele não quer olhar pra câmera. Ele tá com vergonha do novo Vizu. Aceita, cara. Aceita que você... Agora você é pop. Então vamos subir essa escadinha aqui. Daquele jeito, ó. Daquele jeito feliz, contente. Saltitante. Mais trenzinho. Esse negócio do trenzinho aqui... Maneiro, rapaz. Bom. A escada tá lá do outro lado. Tem que pular daquele vagão pra aquele vagão. E aquele vagão eu pulo dali. Aqui eu alcanço ali o pulo? Acho que não precisa, né, cara? Acho que é só eu... Segurei. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, mano. É muito matemático esse lobinho. Tá bom já, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Show, hein? Meu Deus, lobinho. Eita, não cai agora não, cara. Show de bola. Show de bola. Que isso, mano? Mano, mano. Precisar apertar botão e mover vagões pode chamar o lobinho que... Nossa, de longe ele já avistou o botão e já saiu apertando. É aqui? Acho que é, né? Ó, load. É aqui mesmo. Que beleza. Ó, lobinho, paraquedista. E agora? Nossa. Seco. Uma caixa e um botão. Ah, rapaz. Isso aqui... Isso aqui é muito Minecraft pra mim. Olha. Olha, ele é folha parrudo, rapaz. Lobo parrudo, rapaz. Que nem sorvetão não, menino. A caixa no alto, né? Já estica a mãozinha já. Já pega. A mão dele tem um velcro. Gruda nas coisas, né? Bonito. Tá lá. Desafio aceito. É... Tem ali que aquilo ali vai subir. Então, vou botar a caixa ali. Subir tudo. E a magia vai ser feita, certo? Pera. Não. Por que que eu vou apertar isso aqui? Opa. 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 Apertei. Foi. Ó, que beleza. Meu Deus, gente. Meu Deus. Isso aqui é o trabalho dos meus sonhos. Botar caixa em cima de botão. Cai não, caixa. Fica aí. Iê. 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 Se eu aperto aqui, abre lá. Então, eu tenho que subir a caixa, baixar no vagãozinho e levar pra cá. Tá bom. Aprendi. Aqui, agora, o lobinho é profissional, rapaz. Nossa, com a mão só, lobinho. Nossa, você é mais forte que eu pensava. Mas ele não levanta muito a caixa, não. Vamos lá. Opa. Subiu. Tem pra dançar enquanto isso, ó. Vem, 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 vem. Botando a mão pro alto. Vai, 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 vai. Tá. Tá. Isso aqui vai lá? Isso aqui vai lá? Ou eu tenho que botar perto? Nossa. Nossa. Esse lobinho tá muito nervoso. Agora aqui. Opa. Peguei aqui. Eu ando pra cá. Isso. Calma aí que você vai bater na caixa ali, ó. Vai, vai, vai. Tá lá. Tá lá. Lobinho do céu. Você é um gênio, cara. Você é um gênio das caixas. Vai, vai, vai. Pula. 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 Opa, opa. Fica aí. Ficou? Ficou. Eu quero voltar por aqui. Não gostei muito daquele elevadorzinho não, que é muito lento. Opa lá. Opa, pro outro lado. Vai, 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 vai. No popote. Calma aí que tem mais um pouco aqui de desafio. Agora você pula. Isso aí você pula que eu sei. Meu Deus. Meu Deus. Olha, olha. Tá muito majestoso ele, mano. Manda aqui ele agora. Eita. Travadinha básica aqui pra mudar de fase. Ih, jogo crashou. Véio, véio. Manda aqui ele. Nossa. Caraca, Lobinho. Realmente foi bom ter feito aquilo lá com... Ih, rapaz. Aqui vai rolar um parkour então, hein. Aqui vai rolar um parkour, hein. Beleza. Beleza. Mais um aqui. Esse aqui a gente alcança. Aqui a gente alcança também. Alcança mais. Ó, tem um remote ali embaixo. Se a gente cair, como é que a gente volta? Aqui tem um degrauzinho aqui, ó. Vou pegar pra ver qual é então que eu gosto da musiquinha. Se liga na musiquinha. Olha atrás de mim. Antes ou muito depois. Ah, você pode fazer yoga também se preferir. Gostei, gostei. Agora aquele... Aquele... Ai! Tá, não é muito bom aqui... Não, se eu pegar vai começar a musiquinha de novo. Bom, vamos fazer o yoga primeiro, né. Pra dar aquela... Aquecida. Eita. E grudou no chão. Pra cima. Pra baixo. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Esse lobinho é muito yoga. Bom. Subimos aqui. Agora aqui, ó. A gente tem que subir. Abaixa o braço, vai pra frente e solta. Meu Deus do céu. Muito bom isso. Aqui a gente alcança? Por enquanto tá alcançando. Lobinho mexe dos saltos. Nada nos para. Vamos nessa. Vamos. Pulou, saltou. Aqui tem que levantar a mão, abaixa, vai pra frente e solta. Muito fácil. Muito fácil. Levanta a mão, abaixa, vai pra frente e solta. Levanta a mão, abaixa, vai pra frente e solta. Nossa, eu tô aprendendo a usar meu corpo, rapaz. Isso aqui é estilo por verdade. Pera. Tem um negócio ali. Tem um negócio ali. Peguei. Cadê? Tom, tom, tom. Subir mais alto. Pra chegar muito mais alto, você precisa pular antes de agarrar ali no negocinho. Levanta o braço, pula. Abaixa as mãos. Olha pra baixo e vai pra frente. Praticar o timing e usar o momento. Se você não levantar a mão, você vai fazer um fulho de você, como dizer goodbye. Como dizer goodbye. Shake your hand and walk away. É, tá vendo? Você tem que saber a hora certa de soltar a mão. Senão você, né? Arrasta o coleguinha. Beleza. Vamos tentar agora fazer... Ah, você é um gênio. Você é um gênio, Lobinho. Bom, aqui então vamos testar, né? Mão pra cima. Pulou, subiu, soltou. Mão pra cima. Pulou, subiu, soltou. Meu Deus do céu. Se o Lobinho... Ah, com uma mão só não vai não, vai. Vai, vai, menino. Meu Deus, hein? Foi sofrida essa, hein? Lobinho com uma mão só, ele dá o seu jeito. Ah, aqui já não vai, né? Aqui já não vai. Olhou pra cima. Pulou. Subiu. Soltou. Show de bola. Temos o nosso trem. De lado, você arrasta ele? Arrasta. Bonito. Tem um negocinho pra subir a linha, cara. Olha, aqui fica tampado. É pro outro lado, então. Eu tenho que... Vou subir em cima dele. Nossa, tá triste isso aqui. Vamos empurrar, né? Do jeito certo, do jeito urgente. Olha, tem um parcozinho ali pra fazer, mano. Bem arriscado, por sinal, né, cara? Acho que eu vou deixar aquilo ali pra quando eu tiver mais controle sobre o meu corpo, né, cara? A gente tem dessa, né? Tem dia que a gente não tá se controlando aí. Sai pulando na rua sem... Nossa, o lobinho tá empolgadaço mesmo. Ô, rapaz. Vai mais um pouco, vai. Mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho, viu? Tem que botar toda a força no quadril. O lobo sabe o que faz. Aprende com ele. Aqui a gente já vai ter que fazer o negócio. Pulou pra frente. Soltou. Vamos subir aqui logo, né? Vai. Soltou. Tá lá. Nossa, era aqui mesmo, ó. Era aqui mesmo, hein? Vamos nessa, então. Salto da vitória. Salto da... Oh! Eita. Meu Deus. Meu Deus. É muito saltador. Muito saltador. Talcalma, cabra das montanhas. Ah, e essa pedra aqui? Gangorra? Subi nela, né? Vai ser a gangorrinha do parque. Será que ela vai se mexer? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Ai, meu Deus. É. Então tá bom. Ih, ó. Ih, rapaz. Pra fazer o caminho inverso? Calma, calma, calma. Calma que você tá nervoso. Você tá nervoso. Subiu pra frente, solta. Subiu pra frente, solta. Rapaz, isso aqui não é fácil não, hein? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Vai. Subiu. Vai. Vai. Levanta. Calma. Calma. Agora, agora, agora. Puxa. Puxa. Puxa, puxa, lobinho Lobinho, lobinho, lobinho Desiste Tá, vamos fazer o inverso aqui então Pra dar uma empurrada no trem, eu acho que tem que usar aquele trem ali, certo? Parar de empurrar o trem ou se vai direto mesmo? Vai trenzinho, vai trenzinho Vai pra frente Parou? Parou aqui, ó Olha, tem um negócio aqui Não, acho que daqui não Ui É, pedi demais, né? Pedi demais, né? Aí já é demais pra gente Subiu Soltou Ah, não vai, não vai Nossa, bateu a testa Desiste, desiste, lobinho Vamos fazer do jeito prescrito na receita, né? Vamos lá, gangorra volta Vai, pesa aí, gangorra Vixe Aquele ladinho daqui é menor, né? Isso aqui é matemática pura Levantou, soltou Pulou, 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 pulou Levantou Foi, soltou Que isso, que isso É o mestre, é o mestre Não, já foi, já foi sem segurar mesmo Nossa, esse lobinho tá muito Meu Deus do céu Ninguém segura Olha como é que sobe Olha como é que sobe Meu Deus do céu É o Naruto, mano É o Naruto Olha isso Ó, ó, ó É o mistura de Naruto com dançarino de break Ih, rapaz Trancado isso aqui, hein Alô Ih, ih Ah tá, né gente Tem, tem essa tecnologia, né? Cara, nem toda porta abre pra dentro Tá verde Posso ir embora? Ah Então tá bom Biparaquedista Superman Nossa aí Essa aí dá um break Essa aí dá um break É só emendar no helicóptero de chão ali, ó Nossa, de cabeça Tinha um colchão Tinha um colchão ali Nossa, salvaram o lobo Bom Primeiro eu só ver Ver aqui um negócio aqui Que eu tô Curioso Ah, que isso O colchão não Me joga pro alto Que colchão é esse, cara? Que colchão é esse, mano? Eu testei aqui em casa E meu colchão me joga pro alto Então tá bom Isso aqui não tá aprovado esse colchão não Ele tá cheio de poeira também Deve estar cheio de fungos e aquelas Nossa, pelo amor de Deus Mas enfim Deixa eu pegar um ângulo aqui Que dê pra mostrar o lobinho Que ele tá muito tímido ultimamente, tá não? Consegui, consegui Consegui Lobinho, lobinho Maldito, maldito Olha lá Ele ali, ó Ele não quer, cara Bom, mas então é isso aí, galera Esse aqui foi rapidinho O Human Fall Flat Vira o já qual é do Games E vira o já que o lobinho aqui Tá muito estiloso, rapaz Só que ele não gosta de olhar pra câmera Enfim, mas espero que tenham curtido Se divertido E deixa aquele like aí Fala o que achou do game Se o nós continua Querem ver mais do lobinho parkourinho Eu acho que agora o negócio Vai ficar mais doido, hein? Tem uns vidros aqui Olha o tamanho dessa fase É uma fábrica, mano Fábrica, um negócio, né? Sei lá, o que que é isso? Uma usina Bem da hora Eu gostei demais Espero que tenham curtido também Deixa aquele like Segue nas redes aí Sempre que sai um vídeo lá Eu aviso lá e se vê Além de trocar uma ideia Chegue na rede Manda lá qualquer coisa que você quiser Que eu também respondo Ou aí nos comentários Tô sempre vendo tudo Deixando aquele coraçãozinho meu E por hoje é isso Tamo junto Até a próxima Vou dormir Ih, e? E essa mão? E essa mão agarrada na nuca? Como é que tira? Acho que ia fazer igual o Chaves O Chaves tem um O Chaves consegue se jogar É Certinho no colchão E se você gostou do vídeo Deixa um like Um favorito E se inscreva Pra não perder os próximos Até mais Tchau 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 Tchau